Pessoal, vamos começar falando de um assunto inagradável para quem mora em Birigui, é que começou a valer hoje a nova tarifa do transporte coletivo. Jéssica Tabas, como você viu, está no Terminal Urbano e ao vivo tem as informações para a gente. Jéssica, me fala uma coisa, como que foi a reação das pessoas e qual o valor da tarifa a partir de hoje? Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a reação das pessoas não foi muito boa não, viu? Olha, o valor da passagem do transporte coletivo aqui de Birigui agora é de R$ 3,30. Até então o valor da tarifa era de R$ 3. Vale lembrar que esse reajuste ocorre aí todos os anos e também que atualmente o serviço aqui na cidade é prestado de forma emergencial pela empresa Teodoro Transportes. Segundo nota enviada pela prefeitura aqui da cidade, Casa Grande, onde o contrato emergencial com essa empresa venceu no dia 26 de dezembro, ontem, mas para não deixar a população sem o transporte coletivo urbano, a administração resolveu fazer um novo contrato emergencial. Esse contrato segue até o dia 30 de janeiro de 2019, quando deve ocorrer aí a licitação para a contratação da empresa especializada para a prestação de serviços do transporte coletivo aqui em Birigui. Olha, ainda de acordo com a prefeitura, a tarifa do ônibus aqui da cidade é uma das mais baixas da região e esse valor de R$ 0,30, esse aumento aí de R$ 0,30, foi uma exigência da empresa que chegou a solicitar reajuste de R$ 0,70. Bom, o executivo acabou não concordando com esse aumento de R$ 0,70 e depois de algumas conversas eles então chegaram a esse aumento de R$ 3,30 que os passageiros aqui da cidade, Casa Grande, já estão pagando desde hoje, viu? É, a situação é complicada. Essa é uma estratégia, Jéssica e os amigos que estão em casa, que as empresas de ônibus costumam usar frequentemente. Eles vêm e pedem um valor muito mais alto para a prefeitura e a prefeitura vai lá e cede, faz ali um meio de campo e acaba dando um reajuste um pouco menor. Mas 10% de aumento em períodos aí que a inflação não chegou a isso chama realmente a atenção de todo mundo aqui da nossa região. E é aquela história, transporte coletivo na região tem sido um problema muito grande em período de renovação. Vê todo o imbróglio que está rolando em Catanduva, agora em Birigui também com o contrato emergencial. Arassatuba ficou arrastando a situação por muito tempo, o mesmo aconteceu em Presidente Prudente. Enfim, é sempre muito delicado, por quê? Porque envolve a população, envolve quem precisa, quem não tem moto, quem não tem carro. Aí chega lá no terminal onde a Jéssica está agora, por exemplo, e tem que pagar R$3,30. Aí você fala, quem vai e toma o ônibus para ir ou para voltar são R$0,60 por dia. Na semana são R$3,00 no mês, são R$12,00 no ano. São mais de R$140,00 de diferença. Claro, para quem ganha pouco, para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, faz toda a diferença. Vamos continuar acompanhando, Jéssica, para verificar como vai ficar a questão também da licitação em Birigui. Obrigado pela sua participação ao vivo aí da cidade. Um bom dia para você.